Bem-vindos, nerds e a todos, fãs de Jorge! Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports, e hoje eu trago pra vocês uma discussão muito interessante envolvendo duas importantíssimas armas do jogo, a CR-56 Amax, Galilzinha, e também a RAM 7. O meu argumento é o seguinte, a CR-56 Amax, a Galil, por mais que seja popular, por mais que seja bastante utilizada no jogo, cada vez mais agora crescendo em popularidade, não é uma arma meta. Primeiro eu quero que vocês entendam o que significa meta. Meta significa Most Effective Tools Available, são todas as armas e todas as ferramentas, conjuntos de perks, veículos, que tem a maior eficiência dentro do jogo pra se buscar vitórias, pra se buscar kills, beleza? Quando eu faço o tier list aqui no canal, eu não coloco a Galil como meta, eu coloco a Galil um passo abaixo como metinha. Não quer dizer que é uma arma ruim, mas ela não fica no mesmo patamar das outras armas. Vou mostrar pra vocês por que isso acontece, e o único argumento a favor da Galil está um degrau acima juntamente da RAM 7. Bom, primeiramente utilizaremos o site True Game Data para a comparação entre os dois rifles de assalto. Quem entra no site True Game Data e coloca a Galil e a RAM 7 no mesmo gráfico, vê esta imagem aqui, e simplesmente, precipitadamente conclui que como a Galil tem um TTK mais baixo, tem um time to kill, o tempo que ela gasta pra matar é mais baixo, é mais rápido, ela é simplesmente superior à RAM 7. e ponto final. Aqui nós temos dois aspectos que nós precisamos apontar. Primeiro é que a RAM 7 tem uma distância efetiva maior, de 42 metros contra 36 da Galil, e segundo, nós estamos vendo apenas um multiplicador, e nós estamos vendo este multiplicador sem um diferencial que é muito importante. O tempo de puxada de mira. O dano da Galil é legal, a cadência da Galil não é das piores, mas também não é das melhores, mas nós temos que nos atentar a uma característica. A Galil é um fuzil muito pesado, mais pesado que a RAM 7 em muito, em velocidade de movimento e em tempo de puxada de mira. Isso se deve muito ao cano zodiac, que o cano zodiac da Galil é um dos piores canos do jogo na troca que ele faz entre distância efetiva e peso. tempo de puxada de mira, velocidade de movimento, outros fuzis de assalto têm outros canos como opção. Infelizmente, a Galil não tem. Então, se a gente vier aqui e adicionar a porcentagem do tempo de ADS em 100%, uma vez que, no rifle de assalto, você não atira de tiro livre, você precisa puxar a sua mira antes de atirar, ou durante o spray, para que ele seja preciso, nós colocaremos, sim, o tempo de ADS adicionado neste gráfico. A Galil, neste contexto, ainda é superior à RAM 7. Até aqui, 36 metros e meio, depois a RAM 7 fica um pouquinho, durante essa região aqui, durante esse intervalo, fica um pouquinho superior, mas depois, à distância, a Galil retoma a sua superioridade. Isso em um multiplicador, que é um multiplicador no peito. No peito, a Galil é superior à RAM 7 por pouco aqui, por bastante pouco. Se nós formos olhar todos os outros multiplicadores, vamos ver aqui, na cabeça, a RAM 7 ganha em muito, né? Olha a distância entre o rifle e outro e não fica melhor conforme os breakpoints vão sendo aplicados aqui, né? As zonas de mudança de dano deixam ainda a RAM 7 melhor do que a Galil. Vamos ver no estômago. Estômago, mesma situação. O intervalo até maior. A diferença é grande. Se você estiver de RAM 7, você tem uma vantagem gritante. A Galilzinha está lá, ó. Mais de 20% de diferença. Nós temos também, nas extremidades, a distância ainda maior. Contando também que a Galil recentemente recebeu um nerf nas extremidades, perdendo em 2 pontos de dano eficiência a longa distância, né? Foi relatado pela Raven Software um nerf de apenas 1 ponto, Tony do True Game Data e outros streamers, como o J-God, como o Exclusive Ace, mediram, que eram 2 pontos no nerf. Por estes motivos, tá? Na teoria, nos gráficos, na letra fria aqui, da análise, a RAM 7 simplesmente não se iguala a CR-56 Amar, que são dois tiers diferentes. Vocês conseguem ver que não tem qualquer relação, não tem qualquer proximidade entre o desempenho da RAM 7 e o desempenho da Galil. Isso é nítido, tá? Um único argumento a favor da Galil e que não se pode medir pelos gráficos é a Galil tem um recuo mais gostosinho. Isso aí é um perfeito argumento pra quem joga no controlão, pra quem joga nos mamilinhos, né? Pra quem consegue controlar o recuo nos mamilinhos, que é mais difícil de fazer de RAM 7. Nesse contexto, eu concordo com o argumento de que no controle ela suba ali um degrau, mas se vocês forem tirar essa variável de campo, eu não vejo qualquer motivo pra RAM 7 não ser um rifle infinitamente superior, não ser um rifle dominante. Aliás, eu fico surpreso com o fato da Raven Software não ter mexido na RAM 7 ou da Infinity Ward antes não ter mexido na RAM 7 até hoje, dada a dominância dominância desse rifle durante todas as temporadas. Um dos poucos rifles de assalto que até hoje não foram mexidos e continua excepcional no jogo com recuo gostoso, com a cadência de tiro alta, com dano bom e multiplicadores excelentes. Aí você me pergunta duas coisas, Ogro, a Galil é um rifle ruim pra ser utilizado? Não, ainda é um rifle que tá ali no top 2, top 3 de todos os rifles de assalto hoje em dia. é uma boa opção, mas não quer dizer que eles estejam nivelados aqui como vocês puderam ver e também na minha opinião a RAM 7 tá ligeiramente acima, não tem como colocar as duas armas no mesmo tir, a não ser quando você considera o recuo e considera o recuo da Galil superior ao da RAM 7 que aí você tem um argumento, beleza? O segundo ponto é o seguinte, Ogro, se a Galil não é da mesma categoria que a RAM 7 tem alguma outra arma hoje em dia que seja do mesmo tir que a RAM 7 ou se aproxime mais do mesmo tir que a RAM 7 e eu digo pra você tem sim. Pra colocar em perspectiva o que eu tô falando eu adicionei aqui a M4A1 com supressor monolítico e o cano Corvus pra que vocês vejam a comparação que eu faço em relação a RAM 7 e a Galil fazendo também a inserção de uma terceira via. Beleza? Então aqui o multiplicador no peito mostra que claramente a M4A1 é bastante inferior aos dois rifles que estão bastante coladinhos ali porém se a gente acessa os outros multiplicadores como por exemplo na cabeça vocês veem que a M4A1 fica muito mais próximo do desempenho da RAM 7 do que a Galil que perde bastante dano em questão de multiplicador. A M4A1 é um pouco menos eficiente que a RAM 7 em distância tem menos distância efetiva e quando ela perde dano com a distância a perda de dano ela é um pouco maior você pode ver que a RAM 7 sobe um pouquinho menos a M4A1 sobe um pouquinho mais beleza? A gente vê aqui também os multiplicadores no estômago vejam que a M4A1 se aproxima mais do perfil de dano da RAM 7 que hoje na minha opinião como eu falei com vocês se bem que o perfil de dano não depende de opinião o perfil de dano está aqui ele é o melhor do jogo em termos de rifles de assalto se você coloca a M4A1 com cano granadeira esse desempenho se perde completamente o cano granadeira que foi nerfado aí na quarta temporada alguma coisa deixa a M4A1 bem com o TTK bem zoado zoa também a distância o alcance a arma perde bastante efetividade perde bastante poder de briga a média distância a longa distância fica um pouco zoado mas o fuzil M4A1 ainda é um queridinho da galera na gringa ainda é o preferido no multiplayer é um powerhouse dentro do jogo ele é eclipsado porque tudo que o M4A1 faz o Hanset faz melhor e a diferença é só que o Hanset puxa para o outro lado puxa com um pouquinho mais de intensidade no recuo porém os brasileiros a nossa região gosta muito do Hanset se você for pegar Europa e Estados Unidos ainda existe uma parcela da galera que usa o M4A1 M4 e Hanset seriam um tier a parte são rifles excelentes se eu fosse escolher um rifle hoje em dia para colocar na mesma categoria do Hanset eu colocaria o M4A1 aqui mostrando para vocês também a lista do WZ Ranked das armas mais utilizadas em termos de rifles de assalto nós vemos também que a M4A1 está no top 5 nós temos Galil como a mais popular como eu falei popularidade não se converte em eficiência Kilo 141 isso na América e Europa a galera parece não ter absorvido muito bem o nerf daquilo que hoje tem duas quebras de dano mas por conta do seu recuo e aí a gente pontua também que o recuo é um fator e é um fator que não se mede em gráficos Hanset como terceiro e aí vem subindo interessante que a América e a Europa agora estão aderindo um pouco a Hanset grau 556 outro rifle que se baseia basicamente em recuo que tem ali o seu pilar fortemente enraizado no recuo e o M4A1 aqui com quase 4% de utilização nota-se que a questão do KD por utilização de arma é muito interessante a gente ver a Galil se mostra uma arma que traz mais KD porém isso aqui é um engano se a gente julgar que a arma simplesmente mata mais do que é a batida entendeu quando as pessoas olham essa porcentagem aqui de KD ela pode falar assim pô Ogro mas a Galil mata mais do que a Hanset então você está errado seu argumento é inválido a Hanset claramente é inferior na verdade nenhuma arma mata sozinha são os jogadores fazendo uso daquela arma e tem desempenhos bons ou ruins então a gente pode julgar que os jogadores mais experientes jogando com a Galil conseguem resultados legais as outras armas podem ser vistas também como armas de jogadores que jogam no controle tem um pouco mais dificuldade de controlar recuo aquilo 141 tendo resultados não muito bons a Grau tendo resultados não muito bons a M4A1 apesar da eficiência mostrada antes com resultados não muito bons e aí a gente pode jogar para esse lado que são armas de jogadores um pouco mais iniciantes porém não se enganem como mostrado antes também a Galil no peito é a melhor arma do jogo hoje é o melhor fuzil de assalto do jogo hoje claro deixando de lado aí Val e outros fuzis que são meio que aberrações no meio que não são utilizados absolutamente a Galil tem o melhor TTK no peito se você atira bem de perto mirando no peito você tem uma arma que é poderosa porém conforme mostrado nesse vídeo eu espero ter esclarecido as dúvidas de vocês quanto a este tema sempre que eu coloco a Galil um pouco abaixo ali nos tier lists em relação a Hanset vem muita gente nos comentários reclamando e não aceitando mas pra mim as informações são cristalinas beleza somente a Galil é mais eficiente que a Hanset se você atirar todos os seus tiros no peito e mesmo assim o TTK é bem próximo beleza espero que vocês tenham gostado deixe o seu like compartilhe se inscreva no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como o Ogro conteúdo exclusivo no Instagram e no TikTok um beijo do Ogro nosso conteúdo é diferente e no Instagram 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 e no Instagram